Ontem né, polícia prendendo polícia, policiais sendo presos aqui em toda a nossa região O povo, claro, se assusta com uma notícia dessa E aí a polícia já dá a resposta informando que já tem novo comandante A Polícia Rodoviária Estadual aqui de Maringá Tem imagem ao vivo do Mochilinco, o Evandro Mandador está lá em frente A quarta companhia da Polícia Rodoviária Vamos conhecer aí o novo comandante, você ao vivo, Evandro Pessoal, Sicha, boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando Pois é, como você disse só ontem, 14 policiais militares rodoviários foram presos E 13 foram afastados, dando aí portanto um desfalque aqui na quarta cia da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá Inclusive, dentre os presos estava o capitão que comandava a quarta cia A gente mostrou ao longo do Balanço Geral Maringá todos os detalhes E hoje é um novo dia para a quarta cia, para a Polícia Rodoviária aqui na nossa região Principalmente depois dessa operação desencadeada pelo Ministério Público, pelos policiais do GAEC Vamos conhecer portanto o novo capitão que assume a quarta cia da Polícia Rodoviária Estadual Trata-se de um capitão já experiente, de 23 anos de Polícia Militar O capitão Erickson Augusto da Cruz, que está aqui ao nosso lado Capitão, um desafio grande, principalmente por conta de ontem, né? Foi um susto, acredito, para a corporação, os demais policiais, né? Um volume, um número expressivo de policiais presos e alguns afastados, que estão sendo investigados Qual que é a missão agora? Qual que é o desafio que vocês encaram agora? Principalmente você, que vai ser o gestor aqui da quarta companhia. Boa tarde Boa tarde. Bem, então ontem, em decorrência dessa operação e do afastamento do ex-comandante Fomos prontamente designados pelo comandante-geral da Polícia Militar Para assumir o comando da quarta companhia da Polícia Militar aqui de Maringá Da Polícia Rodoviária É uma missão, podemos dizer, num momento tenso Mas acreditamos aí pela experiência e a vontade, com certeza, de elevar a bom nome da Polícia Militar novamente Continuar o bom trabalho que nossos policiais militares rodoviários prestam no dia a dia Há de avisa que, infelizmente, tivemos esses policiais militares que foram afastados, né? Mas nós temos outros policiais, e garanto, muitos policiais bons que estão aqui trabalhando E a visão agora, com a nossa chegada, é renovar a equipe Uma equipe nova, possivelmente, vamos estar trazendo e desempenhar o bom trabalho Capitão, você tem passagens pela Rotam, tem passagens também pelo subcomando da SFAEP, da Escola da Polícia Militar E também trabalhou internamente no 4º Batalhão Um desafio, com essa experiência que você tem, um desafio é a questão do efetivo São 27 policiais afastados A gente já sabe que a Polícia Militar sofre com o efetivo baixo, por conta da falta de concurso e contratações Mas essa questão, como é que você vai fazer com o efetivo? Sendo que 27 policiais foram afastados Como é que estão os postos de fiscalização? Cruzeiro do Oeste mesmo, a equipe toda foi presa ou afastada? Como é que está essa questão da fiscalização que não pode parar? Bem, ontem nós tivemos aí, até que fosse remanejado o efetivo interno da 4ª Companhia Tivemos apoio de policiais militares do BOPE, de Curitiba Que estavam trabalhando no cumprimento da operação E pudermos auxiliar, até que fizemos até o final da tarde O remanejamento de policiais aqui, rodoviários da 4ª Companhia Para suprir esses locais onde foram retirados os policiais Então hoje, na conjuntura atual, todos os postos da 4ª Companhia, da Polícia Rodoviária Estão trabalhando, estão ativos novamente E a questão de novos policiais, aguardamos uma gestão junto ao autocomando Que está sendo trabalhado, para que ocorra o remanejamento A possibilidade de repor um pouco do desfalque que tivemos Como a gente falou, foi um baque, uma mancha na história da Polícia Rodoviária Estadual Aqui da nossa região Como é que vai ser a proposta da sua nova gestão Da sua gestão aqui na 4ª Companhia? Transparência? Seriedade? Qual vai ser a marca dela? Bem, essa linha de gestão é uma coisa que a gente procura fazer Sempre de modo correto, justo Não vamos entrar em mérito sobre o que aconteceu ontem Infelizmente, é um fato que afetou a nossa instituição Mas não podemos generalizar os nossos demais policiais Como comentamos, temos excelentes policiais que estão trabalhando Que estão fazendo o serviço corretamente E com certeza, com nossa ação, que vamos estar trabalhando à frente Linha de gestão, assim como possível, quem sabe, novos policiais chegando Iremos procurar desempenhar o bom trabalho que a Polícia Militar sempre desempenhou Essa é a nossa função, é isso que nós vamos trabalhar daqui em diante Até o período da nossa gestão Tá certo, obrigado por enquanto, capitão Vou voltar com você, Salsicha, se você quiser dar as boas-vindas Aqui para o capitão Cruz, está um pouquinho barulhento aqui, Sal Mas ele vai conseguir te ouvir aqui com o celular no Viva Voz Nós estamos aqui no contorno sul, onde fica localizado a 4ª CIA Onde o capitão vai ficar localizado aqui também para gerir a companhia Agora é contigo, Sal Capitão Cruz, que o senhor venha para assumir o comando da 4ª Companhia Tem os momentos de alta, tem os momentos de baixa Agora está no momento de baixa, que eu acho que o mais importante É colocar para os bons policiais Porque a gente sabe que tem bons policiais rodoviários, sim, trabalhando na nossa região Tem lá aqueles que infelizmente mancham a farda da polícia rodoviária Mas a polícia rodoviária tem bons policiais Eu acho que agora é mexer na estrutura, ver os policiais para destacar para aquele posto Para aquele outro posto Eu acho que tocar a vida em frente E claro, cuidar para que não volte a acontecer esse tipo de coisa nas rodovias aqui da nossa região Seja bem-vindo à 4ª Companhia O senhor já é aqui da região de Maringá Com certeza o povo já conhece o senhor de outras passadas Eu conheço o senhor lá da época do 4º Batalhão Então eu acho que é importante nesse momento o senhor deixar claro Que os que estavam aprontando já estão lá em Curitiba E os que estão aqui trabalhando em frente ao posto rodoviário Ou estão na viatura São policiais que honram a farda que o senhor está usando, né capitão? Isso, obrigado a gente pela mensagem Pela elogia, obrigado Bem, como já comentamos, já avisamos até o nosso efetivo interno A partir do momento que assumimos a gestão Que a linha é o quê? Trabalhar corretamente, trabalhar a linha firme Fazer o que é correto Não precisamos fazer desgiro e conduto Claro, se alguém tentar fazer por conta e responsabilidade dele Mas com certeza, se chegar o nosso conhecimento Tomaremos todas as medidas previstas, administrativas e criminais que são previstas Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém Parabéns, que precisar da gente aqui da RIC Record TV Estamos sempre à disposição Aí o comando do senhor agora, o capitão Cruz À frente da 4ª companhia Obrigado, capitão, pela entrevista ao vivo Boa sorte Vai ser muito trabalho para organizar de novo Porque teve muito polícia aí Que teve que ser retirado do posto de trabalho Um abraço, capitão Obrigado pela entrevista ao vivo Aí o nosso capitão Cruz Comandante, novo comandante, né? Da Polícia Rodoviária Estadual aqui de Maringá E agora vai ter o trabalho para reorganizar a situação A gente passa pelas rodovias A gente vê o posto do posto rodoviário A gente vê os policiais na viatura Só para deixar bem claro São 14 policiais que foram presos Esses aí estavam aprontando E o Gaeco descobriu tudo Entendeu? Os outros policiais que foram afastados Estão sendo investigados Mas a maioria dos policiais honram a farda Tem que falar da nossa gloriosa polícia também Porque se tem... Primeiro, quem denunciou Quem foi que denunciou esse esquema Foi um policial que não aceitou Participar aí do esquema Para tomar dinheiro de quem passava pela rodovia Olha a atitude de um policial Militar rodoviário A hora que ele viu o negócio lá Ele falou Não, eu não compactuo com isso E eu vou denunciar E ele foi para o Gaeco Denunciou no Gaeco O que estava acontecendo na instituição Que ele trabalha Entendeu? E aí ele dedou tudo Falou assim, ó É assim que funciona O posto rodoviário tal Que estão pegando dinheiro O capitão está envolvido É só vocês investigar Vocês querem mais detalhes? Fala com o empresário tal Dê o nome do empresário O telefone e o endereço Para o Gaeco ir atrás E o Gaeco levantou tudo Não foi difícil de levantar Porque já tinha muitas informações E ontem 14 policiais militares rodoviários Estaduais É bem claro Tem que deixar bem claro Sempre que é do Buné Vermel Porque a gente tem polícia rodoviária federal Aqui da região também Os do Buné Vermel Mas a maioria são policiais Bão de serviço Que honra a fada que estão usando Entendeu? Só que infelizmente De vez em quando Tem uns aprontando Mas a polícia e o Gaeco Já deu a resposta também